Ai, ai, caramba, ai, caramba, disseram que ele não via, olha ele aí Ai, 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 ai Ai, 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 ai Estão chegando os alquimistas Os alquimistas estão chegando Estão chegando os alquimistas Os alquimistas estão chegando Estão chegando os alquimistas E você Eles são discretos e silenciosos Moram bem longe dos homens Escolhem com carinho a hora de seu precioso trabalho São pacientes, ativos e perseverantes